Alô, aqui o seu Clemente Magalhães em mais um vídeo aqui do Playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e sigo fazendo meus vlogs respondendo as perguntas que me mandam. Letras em português versus letras em inglês. Já volto. Voltei, gente. Então, eu sempre falo que a gente tem que construir nossa expectativa baseado em algo real. Então, eu não sei o que é melhor, se a letra em português ou a letra em inglês. O que eu sei que a gente vive num país onde a maioria das pessoas não falam inglês fluente, então você tem que levar isso em consideração. Ao mesmo tempo, a internet nos possibilitou de anunciar, por exemplo, para pessoas que falam inglês fluente. Ou a gente pode anunciar só para quem, de fato, gosta de bandas que cantem em inglês. A gente pode fazer uma audiência no Facebook ou fazer um ad usando o AdWords falando para pessoas que, de fato, gostam de um determinado tipo de música. A gente pode fazer targets que falem para países que consomem muita música em inglês de países estrangeiros. Então, assim, se você me perguntar, canta em português ou canta em inglês? Se você for um artista que trabalha comigo, eu vou falar, cara, sendo realista, o português no Brasil tem um alcance muito maior. Logicamente, não dá para dizer que não, né? Então, assim, você canta em português no país que você mora e o país fala a língua portuguesa. Com certeza, isso vai gerar muito mais comunicação, empatia, porque você está falando uma coisa que as pessoas entendem. Aí alguém fala assim, ah, mas por que os Beatles estouraram o mundo inteiro? Gente, aí era uma máquina. Aí está falando, eu usei aqui os Beatles por uma questão primeira que me veio à cabeça, mas os Beatles são a maior banda para mim do planeta, de toda a história, então não dá nem para comparar. Mas, de qualquer forma, artistas como esse tiveram, assim, uma exposição na mídia enorme. Então, você cantava aquilo sem nem entender o que aquilo estava dizendo, porque era o que estava todo mundo escutando, você estava sendo, tipo, quase tendo uma lavagem cerebral, né? Então, pô, eu, na minha época, era o Guns N' Roses, eu cantava tudo, não entendia nada. Mas eu sabia todas as letras, logicamente, eu cantava. Se eu fosse filmar, eu estava cantando tudo errado, não fazia a menor ideia do que eu estava cantando. E a gente, pô, quem foi muito no Maracanã, V-Show, Pacerinho 2, Apoteose, aquele coro de ignorantes, né? Todo mundo repetindo uma letra que não entende, cantando tudo errado e feliz, né? Só que, lembrando, bandas como Gans N' Roses tiveram a sua época onde só se falava dele. A MTV só passava aquelas músicas, você ficava, tipo assim, lavagem cerebral. Era aquele cara, o Axl Rose, foda pra caralho, você olhava aquilo, você não entendia nada do que ele estava cantando, mas você era fã dele pra caralho. Eu tive, assim, com Kiss, Gans N' Roses, à época ali, gostava de Bon Jovi, Skidro, aquelas bandas todas, os Rebends, todo da vida, sabia cantar tudo, mas não entendia nada que eu estava cantando. Se a gente está num mundo diferente, disrupção total, então assim, você realmente vai buscar o que você quer ouvir, realmente o português é a língua que está rolando nas emissoras que ainda existem, então nas rádios que ainda fazem artistas grandes, quando tem um grande investimento, tipo sertanejo, etc, funk. É o português, é a língua que as pessoas entendem, é a língua que comunica melhor. Se você vê, o Thiago York teve um trabalho que teve uma mudança drástica, né, do Thiago York, que cantava inglês, aliás, discos incríveis, eu era fanzaço dele cantando inglês. Quando mudou pra português, eu até estranhei, ainda estranho, porque eu gostava muito dele cantando inglês, referências que eu amo, tipo Duncan Shake, então assim, era o único artista brasileiro, o Jay Vacker também tem discos maravilhosos, eu gosto do Jay cantando em português e em inglês. Mas assim, quando você vai pra tua língua natal, a língua do teu país, não tem jeito, irmão, tipo, Thiago York é um cara que canta pra caralho, toca violão pra caralho, bonito pra caralho, e aí cantou músicas em português, era o que faltava pra aquele cara incrível, tipo, bombar mesmo, né, ele tinha acesso aos canais, ele já era trilha das novelas cantando em inglês, ele já tava fazendo um monte de coisa em inglês no YouTube, então assim, ele tinha uma carreira, um tempo danado de estrada, toda a maturidade que estar na estrada há tanto tempo traz. Quando ele saiu de uma língua que ninguém entendia pra uma língua que todo mundo entende, a diferença é brutal. Agora assim, dicas, né, por exemplo, eu sou fã de Far From Alaska, por exemplo, eu amo, mas assim, é diferente, eu acho que a língua inglesa cantada por uma banda brasileira, um artista nacional no país, é diferente, sabe, a gente vai pra um lugar e a gente quer entender o que tá sendo dito, essa é a minha opinião, tá, gente, eu sempre falo, essas perguntas que eu passei a responder, eu não fazia vídeos tão isso, aquilo, etc, são muito complicadas, porque só é a minha opinião apenas, eu acho que a gente tem que ser realista pra não se frustrar, né, então assim, a língua inglesa tem mais dificuldade de penetração num país que não fala inglês, né, somos um país de terceiro mundo, muito ignorante, com muita desigualdade, a maioria das pessoas realmente não entendem nada que aquilo tá dizendo. Agora, o lado bom, né, por exemplo, se você pega uma plataforma como o Facebook Ad Manager, né, você vai lá e cria uma campanha. Uma dica que eu dou é assim, países como a Índia consomem muita coisa em inglês, e lá é tudo mais barato, né, o Facebook te cobra menos por impressões, por alcance, etc. Então assim, uma dica que eu tive de um curso que eu paguei caro pra caralho pra fazer, era idiota, mas fez algum sentido. O cara falava, olha, se você é uma banda, ele era um cara dos Estados Unidos, se você é uma banda que canta inglês, você quer que esse som chegue nos Estados Unidos, Inglaterra e alguns países da Europa que consomem muita música em língua inglesa, promove primeiro na Índia, espera aquele anúncio ter um alcance bacana, um engajamento legal, as pessoas começarem a compartilhar, curtir, comentar, e aí quando você vir que o teu anúncio já tem um social proof ali, já tem engajamento, você vai lá e troca as audiências, por exemplo, nos Estados Unidos, pra Inglaterra, aonde o Facebook cobra a você mais. Então assim, foi uma dica, eu como nunca trabalhei com uma banda que é inglês, não usei isso ainda, mas a gente sabe que, por exemplo, Japão consome muita música estrangeira em línguas exóticas como português. Então assim, às vezes você canta em português e pode também estar anunciando em um lugar que consome música em português, né, tem um nicho lá de MPB muito foda. Ao mesmo tempo, tem vários países europeus que consomem heavy metal em inglês, né, então se você é uma banda que faz esse tipo de som, hoje é possível sim, sem ter um label, sem ter nada, você fazer com determinado conteúdo de áudio e vídeo chegue na frente de pessoas, de países que consomem música, de bandas, inclusive brasileiras, que cantam em inglês. Então assim, eu acho que se o caminho for cantar em inglês, tem que ter uma estratégia muito específica pra falar com esse tipo de público e vai ser bem diferente da maneira que você vai promover uma música em português. Bom, não sei se eu respondi a pergunta, não sei se foi claro, gente, não me levem a mal, é só a minha opinião, então é isso. Assina o canal, toca o sininho, eu volto no próximo vídeo. Pô, eu sou flamenguista, hein, tô feliz, hein, hoje é dia 5 de setembro, então se você vira esse vídeo daqui a 10 anos, é porque o Flamengo é líder absoluto, também é brasileiro, vai ganhar a porra da Libertadores, então a seleção, então é isso, beijo!